Próximo, isso aqui é interessante Na surdina, na surdina por debaixo dos panos E escondidinho, se tampando A China só fica ali olhando de longe China aprova criptomoedas em Hong Kong E tokens disparam até 500% Como assim? China aprovando em Hong Kong? Sim, Hong Kong é um território chinês Não tem conversa Quem manda em Hong Kong é a China E China aprova criptomoedas em Hong Kong É o primeiro teste da China Para liberar ou rever a sua política De proibição de Bitcoin e criptomoedas Dentro do continente Então vamos fazer um teste ali Um teste local, ver o que acontece Tem entrada de liquidez? O pessoal está negociando? As corretoras realmente proveem o serviço que devem prover? Porque eles estão preocupados com calotes Como FTX e tudo mais As corretoras que tentam entrar em Hong Kong Precisam passar por uma grande regulação Até mesmo as moedas que serão negociadas Lá nessas corretoras de Hong Kong Elas passarão por uma análise prévia Bitcoin e Ethereum certamente serão vendidos Entretanto, outras moedinhas Quem que fez esse token aqui? Quem que são os desenvolvedores? Qual é a política desse token? Tem risco de algum problema? Aí eles vão fazer uma regulação Para que as pessoas possam negociar Criptomoedas em Hong Kong O que é maravilhoso Esses bilhões injetados no mercado Vão pra onde? Vão pra onde? O pessoal quer comprar alguma coisa E temos aí o maravilhoso mercado de criptomoedas Para que as pessoas invistam seus dinheirinhos A Comissão de Valores Imobiliários e Futuros de Hong Kong Divulgou um documento de consulta Essa semana dele Um plano para fornecer licenças Regulamentadas de negociação de criptomoedas Para empresas E permitir que investidores grandes e pequenos Comprem criptomoedas Aqui é uma novidade Investidores grandes e pequenos Ou seja, varejo também Antes eram apenas os investidores qualificados Com mais de 1 milhão de dólares Deixa todo mundo comprar Deixa o pessoal comprar Autoridades chinesas Incluindo representantes do escritório Delegação da China Tem sido vistos regularmente Nas reuniões sobre criptomoedas Em Hong Kong nos últimos meses A China está liderando esse movimento Estão repensando a sua proibição Contra as criptomoedas Querem dinheirinhos Então querem fazer aí de Hong Kong Um hub das criptomoedas O apoio silencioso de Pequim Também mostra que as autoridades chinesas Estão interessadas em usar a cidade Como um campo de testes para ativos digitais Mantendo um controle rígido Sobre essa atividade no continente Como eu falei Terá que passar por várias regulações Que a China estabelece Através da Comissão de Valores Mobiliários De Hong Kong O que sugere que a China Pode estar disposta A seguir o exemplo de Hong Kong E relaxar suas próprias políticas Em relação às criptomoedas O SFC Que seria a Comissão de Valores Mobiliários Lá de Hong Kong Propõe um processo regulatório Que exigiriam que todas as criptomoedas Fossem totalmente examinadas E pré-aprovadas Antes que pudessem ser listadas Nas exchanges A agência já havia decidido Permitir investidores Com mais de 1 milhão de dólares A comprarem criptomoedas A partir de 1º de junho Essa foi a primeira regra Já era maravilhoso Agora todo mundo Varejão pode entrar também Muito bom Muito bom China Liberando criptomoedas Através de Hong Kong Um primeiro experimento Vamos ver o que acontece Na surdina aqui Então assim que vai E obviamente As criptomoedas Chinesas As criptomoedas começam a disparar Querem proteger o seu próprio mercado Esperem um enorme fluxo De muito dinheiro No oriente Isso porque Hong Kong fará oficialmente A compra e venda E negociação de criptomoedas Legais para todos Os seus cidadãos Em 1º de junho de 2023 Então a data está colocada aqui Em 1º de junho Todo mundo vai poder comprar Criptomoedas Em Hong Kong A stablecoin Baseada em uma moeda asiática Saindo de Hong Kong Também será Uma certeza CBDC Vai ter uma CBDC lá Não tenha dúvida disso CBDC Para controlar o fluxo de capitais E obviamente O continente O continente Que eu falo É a China Não vai querer ficar de fora disso E se com a proibição A China já investe E continua praticamente liderando Hoje quem lidera São os Estados Unidos Mas depois vem a China Como o maior país De mineração Apesar de ser proibida a mineração Mineração Você coloca uma máquina Que faz um barulho violento Todo mundo escuta No outro quarteirão A China ainda continua Com a proibição O pessoal não está com medo Do governo não O governo lá Que é rígido Uma autoridade violenta Entretanto Continua lá E eles começaram a taxar Colocar imposto Sobre criptomoedas Na China Apesar de ser proibido Se você está fazendo negociação Ah mesmo que é proibido Você vai pagar um imposto Que você tem Agora Imagine A população Com muito dinheiro Sobrando Não vão tentar De alguma maneira Investir em Hong Kong Vão investir Galerinha do mal Vão colocar dinheirinhos É por isso que eu acho Que não teremos O maior bull trap da história E que já estamos encaminhando Para a nossa próxima Bull run de Bitcoin Rumores sobre China Desbanir Que criptomoedas aumentam A medida em que Hong Kong Autoriza corretoras Exatamente isso Música Música Música